Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pra você que tá daí me assistindo. Veio pegar mais uma explicação comigo. Tia Juliana, morrendo de saudade de vocês. Vamos lá então? A aula de hoje do nosso dia 22 de abril. Vamos recapitular uma coisa? 22 de abril. Pro dia 30, falta poucos dias, turminha. Quase na hora da gente se encontrar novamente. E matar essas saudades que nós estamos. Então vamos lá então? Deixei pra você lá no sistema, seu filho na escola, atividade de geografia. E hoje você vai precisar do que mesmo? Do nosso livro. Então pra fazer a nossa atividade de hoje de geografia, do dia 22, você vai precisar do nosso livro de geografia. Você vai fazer pra mim as atividades, olha aqui ó, deixei marcado pra você. Lá na página 190 e 191. Tia, do que que tá falando a página 190 e 191? Você tá falando sobre a superfície da terra, tá? Destaca lá pra mim vegetação, relevo, tá? Clima, tempo, atmosférico. Então lá na página 190 e 191 você vai responder pra mim e fazer uma autocorreção dessa atividade. O que que é uma autocorreção? Você respondeu, sua resposta tem que estar de acordo com o quê? Com o conteúdo que tá no livro. Então você achou a resposta da sua pergunta, tá lá no texto, você vai pegar pra mim o seu marca-texto e vai sublinhar a resposta que você encontrou. Detalhe, ah tia, mas eu tava em casa, aproveitei esse tempinho e já respondi. Ótimo, se você fez isso, bom. Mas então você vai fazer o que pra mim? A autocorreção, ok? Não esqueça, encontrou a resposta, vai pegar pra mim o marca-texto e sublinhar pra mim lá no texto essa resposta que você encontrou. Ok? Evitem, turminha, eu recebi mensagens no direct falando que estão pesquisando na internet, que é coisa rápida. Só tomem cuidado, tá? Porque geralmente essas respostas da internet, elas vêm um pouco fantasiosas ou fora do que nós estamos estudando. Então, aproveite o seu livro, faça bom uso do seu livro, porque ele serve justamente pra isso. Pra você fazer uma pesquisa relacionada ao conteúdo que nós estamos estudando. Ok? Então, vamos deixar a internet um pouquinho de lado, tá bom? E vamos pesquisar aqui, ó, no livro, nosso melhor amigo. Ok? Mais uma vez, livro de geografia, hoje você não vai precisar copiar nada em geografia. Apenas responder páginas 190 e 191. Ok? Pra você que já respondeu, não tem problema, não precisa apagar as suas respostas. Mas faça a autocorreção pra mim, do jeitinho que eu te expliquei. Achou no texto, pega o marca-texto e grifa pra mim. Ok? Beijo.